oi gente tudo bom é eu vou hoje eu vou mostrar pra vocês aonde é tipo um daily vlog vou mostrar pra vocês aonde que como é que eu gravo onde que eu gravo é então começando vou mostrar pra vocês essa visão que eu tenho aqui que eu gravo é diferente pra janela aqui atrás é o sofá até pensei em colocar o nome do canal atrás do sofá porque eu gravo mais aqui por causa da iluminação que vem da janela aqui eu sempre peraí essa é a janela levantar pra vocês verem é enorme entra muita luz que é bem grande tem essas cortinas eu coloco o espelho no chão e coloco atrás do sofá e sento no chão aí eu uso essa esse negócio aqui que é da o boticário e de perfume nessa latinha uso pra colocar meu celular aqui que é regulável e isso e colocam alguns negocinhos aqui para segurar para não ficar caindo é muito eu comprei por 10 reais se não me engano aí eu coloco o celular aqui quem tem que gravar no máximo à tarde quando eu tenho tempos e estoura no meu rosto né vocês já viram nos vídeos então é isso gente deixe um espelho ali pra ficar vendo então eu uso onde o chef mora tá aqui aberto aqui tem várias opções de filtro eu não gosto muito de colocar feio transições mas tem pra quem gosta de fazer e usar olha como é que o meu computador está com esse traço aqui tudo aí quando eu começo a editar e começa a fazer umas linhas amarelas no meio aí fica difícil gente essa é a forma que eu gravo os meus vídeos por isso que eu queria gravar muito mais vídeos mas como eu dependo muito da da luz do dia eu não tenho muito tempo então ficou assim né assim mas isso é pra você que está querendo gravar vídeo e acha que não tem equipamento não liga pra isso eu não tenho vocês viram né meu equipamento é o sol e o monopode um espelho que eu coloco eu gravo com meu celular então gente é isso eu espero que vocês tenham gostado do do desse vídeo e espero que tenha sido é de encorajamento e inspiração para alguém que esteja do outro lado também gravar vídeos mas só que fica naquela que não tem é equipamento adequado a gente vai correndo atrás aos poucos de vocês então por enquanto tá isso eu espero melhorar né daqui para frente então é isso eu queria agradecer muito a vocês então beijo para todos inscritos meninas e meninos é deixe que se quiserem saber mais alguma coisa sobre gravar vídeos fotos e tudo mais deixem aqui nos comentários que eu faço para vocês então é isso um beijo até o próximo vídeo